África, 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 África minha, África nossa Seu já clarear, consciência já desanufial Já chega a hora pra enfrentar a realidade Um povo sofredor, já canmacedor Pra viver na página progresso Se não tiver fé na nossa capacidade Mãe África, tá a ser feliz um dia África, África, África África minha, África nossa África, África, África Terra do mundo, continente secundente Se quer que o Sénégal se permanece África, África, África África, 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 África Seu já clarear, consciência já desanufial Já chega a hora pra enfrentar a realidade Um povo sofredor, jacanmacedor, para bem viver na página progresso. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 peço de mundo, continente secundo. África que quer тот que é o site e lámã, prontos a IPDú, é fan seguinte, sé exemplos de l NDU, apunto, afú�, avulem 2021, África, África, África. África, África à mais bonhecio. A Mãe é que não fugam África, África África África, para te comunicar África, senhora África, senhora África, iria África, nossa África, senhora África África, iria África, nossa África, senhor, África África, língua, África, raça África, senhor, África África, língua África, língua África, língua África, língua África, língua O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é?